Olha, hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer um furo numa xícara, ó, essa xícara minha aqui, ó, quebrou. Tá vendo? Não tem furo nenhum lá dentro, ó, nem aqui. Hoje eu vou ensinar a vocês, tá? Vou fazer um furo. Ó, você tem que encher bem d'água. Tem que encher aqui bastante água. Aí tem que virando aos poucos pra ela ficar bem cheia d'água dentro, tá? Ó. Não pode deixar ficar com ar. Deixa eu ver se encher bastante. Tem que encher bastante, tá? Ó, vai virando aos poucos assim, ó. Então agora vamos fazer o furo nela. Ó, essa aqui é um alicate e uma chave de fenda, ó. Essa aqui tem ponta fina, mas você não precisa fazer essa ponta fina não, tá? Tá? Gente, ó, então aqui, ó. Ó, viu? Fez um pouquinho de barulho, mas é esse mesmo, tá? Ó. Vocês veem, ó. Aqui, ó. Fiz um buraquinho, tá? Porque a ponta da... Porque a ponta da... Dessa chave de fenda é bem fininha, tá? Agora, se eu quisesse um buraco maior, eu podia fazer com uma ponta... Vocês viram, ó. Saiu aqui o esmalte, ó. Mas fez o buraco, ó. Como vai planta, não vai dar pra vir, né? O buraco que... Não, esse pedaço aqui, ó. Da caneca, tá vendo? Que saiu, ó. Então, gente, ó. Super fácil, viu? Fazer um buraco, uma xícara sem quebrar a xícara. Tá bom? Então, gente, ó. Curte, se vocês gostaram. Compartilhe o meu vídeo. E se inscreva no meu canal, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo.